Olá meus amigos hoje vamos dar uma uma voltinha para pescar umas lulas de dia e para eu vos apresentar as novas canas de squid fever vou sair aqui da Marina de Cascais e um bocadinho da parte da manhã eu penso que será o suficiente para me divertir um pouco e quem sabe apanhar umas lulas e pescar as lulas é algo que se estima fazer de noite com cano com linha de mão e com luz projetada na água Todavia eu sou um grande adepte desta pesca durante o dia durante o dia o desafio é muito maior pois para além das lulas serem mais difíceis a que as procurar e digamos assim afinar mais toda a nossa arte de pescador eu gosto muito de pescar ao nascer do dia não é o caso de hoje hoje já vou um pouco mais tarde e a luz já está aqui em cima aliás está aqui fazer estas sombras na cara que estão a ver uma das perguntas que me fazem frequentemente sobre a pesca de urnais lulas é sobre a linha que usamos no carreto principalmente se devemos usar monofilamento ou fio entrançado eu sei que este é um tema que divide um pouco os pescadores mas eu contrariamente ao que faço em quase todas as pescas embarcadas prefiro as linhas monofilamento só usando o entrançado quando a água corre muito e eu já não posso já não consigo aumentar o peso na base da minha montagem de forma a manter a linha com a apresentação correta e aí e aí e aí e aí e aí Olhando aqui para o equipamento que vou usar, podem ver que na cana Squid Fever montei um tamanho muito pequeno, um carreto Stout FA do tamanho 3000, isto porque cada dia que passa eu sou mais adepto de material muito ligeiro, isto porque para além de ser muito mais confortável e menos cansativo, acabo por desfrutar muito mais da pesca em si. Bom, voltando aqui um pouco ao tema das linhas, esta pesca é das poucas em que eu uso, na maior parte das vezes, linha fluorocarbono no carreto. O importante é que seja uma linha fluorocarbono tão macia quanto possível, que não seja demasiado dura e acaba por sair bem do carreto, não é? Muitas vezes uma linha que não seja 100% fluorocarbono pode muito bem fazer este trabalho, desde que tenha algumas características importantes, características estas quase exclusivas das linhas fluorocarbono e que são a invisibilidade, qualidade, a rigidez, isto é muito importante, a linha tem de ser um pouco rija para armar bem os palhaços na montagem que está na madre, que seja afundante, eu sublinho aqui que todas as linhas de fluorocarbono são afundantes. Quero ainda dizer que no carreto, quando uso o fio entrançado, monto sempre um um chicote com cerca de 3 a 5 metros, este sim sempre em linha fluorocarbono. Ora, hoje montei, preparei duas canas com dois tipos de montagens distintas, ambas com a cana Squid Fever e com o carreto Stout FA3000. Na cana aqui, digamos assim, monto três palhaços, aqui ainda não está montado, mas três palhaços numa pequeníssima derivação da linha Madara, aqui monto os palhaços. Devemos sempre montar palhaços de cores diferentes, pelo menos ao início da pesca, ou até de tamanhos diferentes, o que nos ajuda a perceber quais as cores mais produtivas e qual o nível de profundidade ao qual as linhas estão mais ativas. Na cana número número dois faço uma montagem diferente, utilizo só um palhaço numa derivação montada aqui neste stopper, uma derivação longa e embaixo monto uma toneira, ok? Caso o fundo prenda muito, substituo a toneira por uma chumbada para não estar permanentemente a perder toneiras. Como não vou pescar fundeado e estou a pescar muito perto da costa, esta segunda montagem é muito eficaz quando a água corre mais ou quando as lulas estão mais desconfiadas. Falando aqui da cana Squid Fever, é uma cana que eu gosto muito, muito. É uma cana leve, é uma cana barata e é uma cana que tem uma ação parabólica, isto apesar da ponteira não ser excessivamente fina para não partir, isto é muito importante para amortecer os arranques das lulas. Esta circuit feeder vem montada com passadores capa, permite pescar com chumbadas até 130 gramas e está disponível em 2,10 m e 2,40 m que é justamente os dois tamanhos que eu vou usar hoje. No que diz respeito à pesca propriamente dita, ela é uma pesca muito simples, feita com o barco à rola, portanto com o barco à deriva. Começamos por procurar as lulas, experimentando as zonas quentes delas, que são habitualmente fundos de areia ou cascalho com algumas pedras pelo meio e vamos experimentando. Quando nos parece que por ali andam umas lulas, deixamos a chumbada ou a toneira, dependendo da montagem, descer até ao fundo, levantamos um pouco, vamos testando várias profundidades, vamos fazendo uns movimentos de ferragem, pois por vezes nós temos de esperar que a ponteira dobre, sinalizando a presença de uma lula de volta do nosso palhado, outras vezes ferramos as lulas só por intuição, ou seja, estamos a fazer aquele movimento de ferragem, já vamos ver como é que isso se faz e muitas vezes, quando o fazemos, está lá uma lula. Quando nós andamos com as lulas, o importante é mudarmos de sítio. Muitas vezes não estamos a apanhar aqui e poucos metros ao lado está cheio de lulas. Isto tem a ver com o facto de elas se posicionarem a caçar onde está a comida e também pela natureza no fundo. Às vezes ali a beirada da zona de pedra para a areia ou para o cascalho é onde elas estão, principalmente quando a água corre um pouco, que é o que está a começar a acontecer agora. Como se está a levantar vento, até está a ficar frio, acho que vou ter que vestir uma camisola, o barco deriva muito mais, sendo assim nós vamos ter que pôr a polpa ao vento e ir de vez em quando corrigindo com o motor a ré para manter a linha na vertical. Então, vamos lá, vamos lá. Isto com este vento é muito mais difícil. Veio ali como um sítio onde as lulas estão, só que passo muito rápido mesmo tendo o motor a ré e tenho sempre de voltar atrás para fazer muitas vezes a passagem. É, sempre que passo cá no sítio, tumbas, lá está uma. Esta agora aqui vem da toneira. Bom, para os que não sabiam como é esta pesca e como esta pesca funciona, espero que tenham gostado deste vídeo. Agora é só desfrutar do verão e ir à pesca com a família ou com os amigos, pois esta é uma pesca relaxante e muito divertida. Já não falando que as lulas frescas são uma verdadeira iguaria. Um abraço a todos. Um abraço a todos.